Música Deputados da Comissão de Tributação da Alerjo defenderam mais transparência nos critérios para concessão de benefícios fiscais no Estado e nos impactos dessas concessões nas contas do governo. Durante audiência pública, representantes da Secretaria Estadual de Fazenda anunciaram que até o fim deste ano vão entregar um sistema que registra e detalha todas as informações das empresas que recebem este tipo de incentivo. Somente em 2023, a renúncia fiscal fluminense foi de R$ 19,4 bilhões, o que correspondeu a 45% da arrecadação de ICMS no período. Os dados constam em uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que levantou uma série de questionamentos em relação ao processo de concessão de benefícios fiscais pelo governo do Rio. Secretaria Estadual de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, de Energia e Relações Internacionais, a Agência de Fomento do Estado do Rio, a AGRIO, e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio, a CODIM, foram auditadas. O TCE também apresentou recomendações sobre o tema, como o aprimoramento do planejamento estadual, maior interação entre os poderes executivo e legislativo e um maior detalhamento dos cálculos da renúncia de receita e do impacto orçamentário. O Tribunal também propôs a revisão dos benefícios mais onerosos para o Estado. Para a LERD, especificamente, a gente recomenda, nos projetos de lei que tratem de benefício fiscal, que tenham cuidado com os estudos de impacto econômico-financeiro, que são previstos pelo artigo 14 da LRF e 113 do ADCT. E, sob pena de, ao não fazer isso, os processos de, as leis de benefício fiscal se tornarem constitucionais. Então, isso, especificamente para a LERD, é o que a gente recomendou no nosso relatório de auditoria. Representantes da Secretaria de Fazenda declararam que a pasta tem avançado na questão da transparência, com a criação de uma superintendência sobre o tema e com a construção de um sistema de dados que detalha informações sobre as empresas que recebem incentivos fiscais. O sistema está em implantação ainda, estão sendo inseridos dados nele, dados dos contribuintes que usufruem de benefícios fiscais no Estado do Rio de Janeiro, benefícios condicionados e não condicionados de caráter não geral. Até agora foram 700 contribuintes que estão cadastrados no sistema, mas ainda vão vir outras etapas para ganhar praticamente 100% dos beneficiários para estarem todos inseridos no sistema. O deputado Luiz Paulo, vice-presidente da comissão, se mostrou otimista com a reunião. O parlamentar ressaltou a atuação do Parlamento Fluminense no controle dos benefícios fiscais, seja através da Comissão de Constituição e Justiça ou pela criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio. Quanto mais vontade política houver, melhor. E quanto mais os órgãos de controle apertarem o cinto, também melhor. Nos tempos que a gente vive na CCJ, e eu faço parte, na presidência do deputado Rodrigo Amorim, benefício fiscal que descumpre a lei de responsabilidade fiscal e as disposições transitórias da Constituição, isto é, não trazem os impactos claramente demonstrados, estão sendo dadas em constitucionalidade das mesmas. Para o presidente da comissão, deputado Tandio Vieira, é fundamental saber os efeitos desses incentivos, principalmente com relação aos empregos criados e os recursos arrecadados. A saída para a situação financeira do Estado, para o equilíbrio financeiro do Estado, passa pela renegociação da dívida com a União, passa por controlar melhor os nossos gastos, mas também passa por fiscalizar o funcionamento da receita, principalmente nos incentivos fiscais, que hoje a gente não tem a clareza total de como são dados os incentivos, quem faz jus dos incentivos, se eles são eficazes, se geraram retorno para o Estado do Rio. Então, o objetivo da audiência hoje foi jogar luz sobre esse tema, e um ponto positivo que a gente tira hoje é o sistema de gestão dos benefícios fiscais que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Fazenda, que a gente acredita que vai ser um passo importante para a gente aumentar esse controle sobre os benefícios que já foram concedidos. Legenda Adriana Zanotto